Na sua opinião, quem é Sidem Rosa da Silva Júnior. E depois fiz meu mestrado na UERJ, fui fazer o doutorado fora e voltei para fazer o pós-doutorado aqui na UF, onde reencontrei o doutor Guilherme. Então, assim, sou uma pessoa que está sempre aprendendo, sou um apaixonado pelo Direito. Você também é professor? Também sou professor. Também acho que foi uma inspiração dessas pessoas todas que eu tive na faculdade. E por que o Ministério Público? Onde é que ele entrou na sua vida? Por que ele entrou na sua vida? Eu acho que o Ministério Público entrou porque, como eu sou um grande apaixonado pelo Direito, eu acho que ele só podia desaguar a possibilidade de eu realmente opinar de acordo com aquilo que eu entendia correto. E com absoluta liberdade. Absoluta liberdade, o maior. Exatamente. Então, cheguei a estagiar em alguns escritórios de advocacia, em empresas, estagiei em uma construtora. E aqui no Ministério Público, como acho que foi o doutor Guilherme que falou, a gente aqui tem o dever de proteger os vulneráveis. Então, a gente consegue ter o caráter ativo dessa atuação. A gente consegue buscar a informação, consegue buscar a atuação. Coisa que o juiz é mais inerte. O juiz não pode buscar os problemas pela própria natureza da geração. Rio, vai-se no Rio de Janeiro, sou carioca da Gênesis também. Tem alguém da família que é da área do direito? Tem meu pai, meu pai é desembargador. Minha madrasta é procuradora de justiça. Mas, de fato, o Ministério Público, acho que entra na minha vida por essa experiência no estágio, no escritório, na empresa, na construtora, e a possibilidade de eu atuar da forma como eu entendo o direito. Então, buscar os casos que são relevantes, proteger os interesses da sociedade, eu acho que é isso que me chamou mais atenção.